Se fui mal ou se fui bom Hoje não importa mais Se errei ou acertei Tudo já ficou pra trás Aprendi a não ter medo Desses descaminhos Dessa solidão Pouco importa se o mundo Tá ficando velho em nosso coração O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural Sempre que uma flor morrer Nasce outra em seu lugar Quando a lágrima cair Um sorriso vai regar Não existe estrada velha Nem será rotina O que você já fez Se você sentir que ama Tudo tem o gosto da primeira vez O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural Tudo natural Sempre que uma flor morrer Nasce outra em seu lugar Quando a lágrima cair Quando a lágrima cair Um sorriso vai regar Não existe estrada velha Nem será rotina O que você já fez Se você sentir que ama Tudo tem o gosto da primeira vez O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural Tudo certo, tudo perto, tudo natural O amor torna tudo novo de novo Tudo certo, tudo perto, tudo natural Tudo certo, tudoterior O amor torna tudo O amor torna tudo O amor torna tudo O amor torna O amor torna tudo